A VIOLÊNCIA Queridos amigos e irmãos, a violência brota no coração do homem. Nas palavras de Jesus, podemos encontrar a fonte da qual nasce a violência. Escutai-me, pois todos, e compreendei. Nada que de fora entra na pessoa pode torná-la impura. O que sai da pessoa é que a torna impura. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidade sexual, robos, homicídios, adultérios, ambições desmedidas, perversidades, fraudes, devassidão, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas saem de dentro e são elas que o tornam alguém impura. É, pois, o coração do homem que precisa ser pacificado para que possa superar a ideia que o outro é um risco a ser eliminado. A superação da violência passa necessariamente pela conversão dos atos do homem que pressupõe uma conversão de seu coração. A espiritualidade é apontada como um instrumento necessário para este processo. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e logue no vosso Pai que está no céu de Jesus. Em todos estes casos, a oração e a confiança em Deus são as únicas armas utilizadas pelos não-violentos. A utilização da violência, mesmo como método pacificador, produz efeitos inversos aos desejados. A paz só pode ser entendida em linha com o significado da palavra Shalom. Esta palavra em hebraico significa paz em sentido de completude interior. Uma paz completa que somente Deus pode colocar no coração. Os demônios usam de violência. Jesus, ao libertar os possuídos pelo demônio, devolve a convivência e ajuda a superar a violência que é o mal. O filho vence a violência pelo amoroso dom de si. Para os cristãos, a superação da violência se baseia em sua profissão de fé, que começa afirmando Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra. Assim, em seu princípio, a fé cristã se abre para a fraternidade universal. A confissão de fé em um Pai comum é a semente dessa fraternidade. No Antigo Testamento, já se encontra a clara interpelação. Acaso, acaso, não temos nós o mesmo Pai? Não foi o mesmo Deus que nos criou? Por que, então, nos enganamos uns com os outros, maculando acima a aliança de nossos pais? E Jesus diz, vigiai vossos impulsos para não ser desinfieles. Na plenitude dos tempos, mediante o envio do Filho e do Espírito Santo, a paternidade de Deus se mostra de modo ainda mais claro. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sujeito à lei, para resgatar os que eram sujeitos à lei. E todos recebemos a dignidade de filhos. E a prova de que somos filhos é que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do Seu Filho que clama a Pai. E a vontade salvífica de Deus se revela em sua universalidade, pois Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A violência, testemunhada desde o fratricídio de Abel, por Caim, é assumida por Jesus em seu corpo. Ele transforma a violência sofrida em amor ofertado. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Carregou nossos pecados em seu próprio corpo, sobre a cruz, a fim de que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. A violência, brotada do pecado, revela toda a sua perversidade, quando depois de matar o irmão, atinge até mesmo Deus. Aquele que veio para dar a paz, é a própria paz. E morre, morre vítima da violência. Mas morre ofertando o perdão, reconciliando, abrindo com suas chagas o caminho da vitória sobre toda forma de violência. Estamos na véspera da semana 5. O evento pascal revela, ao mesmo tempo, toda a crueldade da violência e a onipotência do amor. A cura definitiva da violência se derrama do corpo morto do filho muito amado do pai. A paz definitiva brota de sua ressurreição. A proibição da violência é proclamada por Jesus, que começava a sofrer a paixão enquanto orava no orto das oliveiras. Jesus disse a Pedro, Guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber eu o cálice que o pai me deu? Aquele mesmo que tinha divertido seus discípulos da necessidade de entregar a própria vida em dom, diz, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É ele, aquele que os defende dos perigos da violência e da crueldade, dos que lhe capturam como criminoso. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. E pelos que lhe matam violentamente, Jesus suplica, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. A justiça de Deus não se realiza na violência, mas no amor crucificado. Defendendo os discípulos e perdoando os executores, faz trilhar o poder do amor e revela aos pagãos quem é Deus. Quando o centurião, que estava em frente dele, viu que Jesus assim tinha inspirado, disse, na verdade, este homem era filho de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo, crucificado em sua carne, é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um da Santa Trindade. Um da Trindade sofreu a paixão, desclama a igreja, extasiada pela contemplação da cruz e pelo conhecimento de seu significado reconciliado. É a partir da convicção de fé, na paternidade de Deus, e na fraternidade cristã, aberta e imprudente, bem como no dom da reconciliação e da paz, que a igreja apresenta incansabilmente seu apelo de superação da violência. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.